Um dia depois da redução da taxa básica de juros, o índice Ibovespa fechou em queda de 0,23%. Já o dólar terminou o dia em alta, cotado a R$ 4,89. De acordo com analistas de mercado, o corte da Selic e a alta dos juros nos Estados Unidos tornaram os investimentos menos atrativos no Brasil. Mas se depender da indústria, a redução nos juros oficiais precisa ser ainda maior nas próximas reuniões do Copom. É o caso da construção civil que tem financiamentos atrelados à Selic. Juros no alto, vendas em baixa. Essa é a realidade nesta imobiliária de Porto Alegre. Mas a redução da Selic para 13,25% ao ano melhorou o humor por aqui. Os índices do crédito imobiliário costumam ficar um pouco abaixo dos juros oficiais. Com essa tendência de uma redução, fará com que realmente os incorporadores retomem as construções, com que o próprio consumidor retome o poder de compra dele. Segundo o coordenador de negócios imobiliários da Fundação Getúlio Vargas, o que pode atrapalhar são os saques recordes da poupança, base usada pelos bancos no crédito da casa própria. A cadena de poupança está diminuindo, então você tem menos recursos para o mercado imobiliário. Isso pode representar no futuro uma menor oferta de crédito para o cliente final. A indústria é outro setor da economia que tem pressionado pela queda dos juros. Os empresários reclamam da dificuldade de renovar as fábricas e aumentar a produção. De acordo com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a expectativa a partir de agora é de reduções cada vez maiores da Selic. Eu acho que os próximos passos tem que haver redução de 0,50 a 0,75 até 1% cada vez, a cada 45 dias, no movimento um pouco mais rápido, que eu não vejo como afetaria a inflação. O mercado financeiro projeta que a Selic chegue a 12% até o final do ano. Um dia após a primeira queda da taxa em três anos, a Caixa anunciou redução dos juros do crédito consignado do INSS, de 1,74% para 1,70% ao mês. A taxa do Banco do Brasil também caiu e agora varia entre 1,77% e 1,89% dependendo da faixa de renda. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.